. 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 Alô? Ok, Fabião. Desculpa aí aos telespectadores. Probleminha técnico que teve aqui no telescópio. O programa ao vivo é assim. O programa ao vivo, acontece essas coisas mesmo, e assim a gente vai de uma maneira até É descontraída que acontece esse tipo de coisa e mostra que estamos ao vivo aqui na sua TVI. Obrigado aí, pessoal, da técnica. A TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Nosso telefone aqui é o 3527-8099. 3527-8099. E o WhatsApp é o 981-27-5467. 981-27-5467. E os nossos vídeos estão disponíveis lá no YouTube. Você acessa o YouTube TVI Itapê 2. Está aí na sua telinha, é muito fácil. Você entra no YouTube e lá no buscador você digita TVI Itapê 2. E acessa aos vídeos que estão postados aqui na sua TVI. E os apoiadores aqui, os apoiadores culturais do telescópio, são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Bom, estamos esperando aqui o pessoal do Fundo Social da Prefeitura. Que estão vindo para cá, não chegaram ainda. Para falar sobre a campanha do Agasalho. A campanha do Agasalho que já está sendo realizada com vários pontos de coleta pela cidade. Mas, por enquanto, eles não chegaram aqui ainda. E já estão chegando, já estão a caminho. Mas, enquanto isso, a gente vai dando continuidade aqui ao telescópio. É isso aí. A gente volta já já com o telescópio. Até lá. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Mas, antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. O Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga reconhece o trabalho excelente da TVI, a nossa TV comunitária, da nossa cidade. O trabalho de apoio a todas as entidades filantrópicas, assistenciais. Apoio na divulgação dos seus trabalhos, nas campanhas, nas arrecadações. Em tudo, enfim, que a TVI tem aberto esse canal importante, esse veículo importante de comunicação. E nós queremos agradecer, nesse momento, também, parabenizar a equipe da TVI pelo seu 12º aniversário. Muito obrigado e parabéns à equipe da TVI. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio. Bom, a gente marcou com a Prefeitura, com o pessoal lá do Fundo Social, que estão fazendo a campanha do agasalho. Foi marcado com a Tatiana Chioquete, mas, até o momento, não conseguimos entrar em contato. E também não estão presentes aqui nos estúdios, não sabemos ainda o que aconteceu. Elas iam falar sobre a campanha do agasalho, ok? Bom, hoje, quarta-feira, vamos passar para vocês a primeira parte da Vagas Pate. Vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Itapetininga. Então, vamos lá, Vagas Pate, aqui na sua TVI. O Rafael já vai colocar para a gente lá a primeira parte. Vamos dividir em duas partes. Agora, vamos passar a primeira parte e, depois, a segunda, para você conferir as vagas disponíveis no Pate de Itapetininga. Desculpa, Fabião, só um segundo. Atendimento ao Trabalhador. O Rafael já está preparando ali. Enquanto isso, vou falar aqui para você entrar em contato com a gente. 3527-8099. 3527-8099. E também pelo WhatsApp. 981-27-5467. 981-27-5467. E você pode conferir os nossos vídeos através do YouTube. O YouTube é o TVI Itapet2. TVI Itapet2. Você entra lá no YouTube e pode assistir os vídeos que estão postados lá. As nossas empresas que apoiam aqui o telescópio na sua TVI são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Bom, hoje vamos conversar sobre a melhor idade. Também as pessoas chamam de terceira idade. Melhor idade. E para começar aqui nessa parte do programa, nessa primeira parte, estou com a senhora Vercelei. É isso? Muito boa tarde, dona Vercelei. Muito obrigado aqui pela presença no programa. Daqui a pouco vou mostrar os quadros que a senhora trouxe. A senhora pinta também. Vai contar um pouco da história da senhora. Mas enquanto isso, a gente vai divulgar as vagas PATH, principalmente nessa época de desemprego, de crise. Vamos passar aí para vocês vagas PATH na sua TVI. TVI. Administrativo, PCD, pessoas com deficiência, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar financeiro, cabeleiro, caldeireiro, confeiteiro, contador, todos com uma vaga e com experiência, costureira, duas vagas com experiência, cozinheiro geral com experiência, três vagas, enfermeiro com veículo próprio, uma vaga, esteticista depiladora com experiência, também uma vaga, farmacêutico com experiência e veículo próprio, forneiro de pizzaria com experiência, instalador de filme e som, também com experiência, mecânico automotivo com experiência CNH-AB, mecânico automotivo com experiência CNH-B, todos uma vaga, mecânico de caminhão com experiência duas vagas, mecânico de máquina agrícolas com experiência e CNH-B, uma vaga, mecânico de máquina industrial com experiência para trabalhar em Angatuba, uma vaga, mecânico de refrigeração, uma vaga, motorista de MUNC com experiência CNH-B, concurso de operação, cinco vagas, nutricionista, uma vaga, todos com experiência. OPAT fica a rua Monsenhor Soares 251, centro, na antiga Câmara Municipal. Estamos de volta aqui com o telescópio, depois da Vaga SPAT, posto de atendimento ao trabalhador, e depois a gente vai disponibilizar também no Facebook, no nosso Facebook, no meu Facebook, e também no YouTube, no YouTube vai estar disponível lá as Vagas SPAT, que você pode conferir mais detalhadamente, e no decorrer do programa eu vou passar a segunda parte do Vagas SPAT. Bom, aqui o nosso telefone da nossa central de atendimento ao telespectador é 3527-8099, 3527-8099. E o nosso WhatsApp, onde você pode mandar fotos também, pode mandar vídeos e fazer suas perguntas, 981275467, 981275467. E pelo YouTube, TVI Itapê 2, você assiste os vídeos aqui da TVI. Bom, aqui presente comigo é a senhora Vercelei Silva, né? Vercelei Terezinha da Silva, é isso? Isso, isso. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Estou vendo que a senhora, antes de a gente conversar, trouxe uns quadros aqui, que são muito bonitos. A senhora que pinta... É, já há 40 anos eu faço pinturas telas a óleo. E agora eu ensino lá no espaço da melhor idade a pintura em tela. 40 anos já que a senhora pinta. 40 anos. Estou vendo aqui que tem um vaso, né, com... É, girassóis. Girassóis, é tão bonito, né? É, girassóis. E diz que dá sorte. É, você não sabia, dá sorte? Dá sorte. É porque a energia do girassol é muito forte, né? Ela vai em busca do sol. Ah, ele vai... É. E aqui a Nossa Senhora, né? Que a senhora pintou lindamente também. Parabéns aí pelas obras. E a senhora também faz por encomenda? Como que funciona? Faço, faço. E tenho bastante quadros espalhados por Itapetininga, certo? Que bom. É, eu sempre pintei e os amigos do meu marido que iam num restaurante nosso lá, eu pintava no restaurante, no bar, e eles viam e compravam. É, qual o restaurante que vocês tinham? Lá no Monte Santo. Lá no Monte Santo, certo? Lá no Monte Santo. Tradicional, o bairro do Monte Santo ali. É, é. Cresceu bastante o bairro, não, dona? Cresceu enormemente. Só que depois que meu marido faleceu, eu vendi as nossas propriedades lá e empatei numa chácara que eu tenho lá perto do Rio Itapetininga. A senhora mora lá? Não. Não, não. Não, não. Eu moro na Vila Rio Branco. Na Vila Rio Branco, certo. É, é ali perto da Igreja São Roque. Bom, e a senhora participa do espaço? Há quatro anos. Há quatro anos. Há quatro anos. E como é que é participar lá do espaço da melhor idade? Ah, é muito divertido. É divertido. Nós temos alongamento, nós temos academia, que a gente faz dentro do limite, né? E dança, temos as aulas de artesanato. Certo? Com professores. Temos sala de jogos. E agora nós tínhamos uma sala com computação que a gente estava aprendendo, mas computador muito velho foi estragando e nós estamos esperando. Estão sem computador lá? É? Estão sem computador? Estamos sem. E a gente quer entrar na era da cibernética, né? Claro, claro. Todos têm direito. Então vou pedir aqui para quem quiser, tem tantas lojas e casas, né? Escolas de informática também aqui em Tapitininga. Quem puder doar lá para a casa. Para a Fundação Social lá, né? Para o Fundo Social. E depois será destinado ao espaço da melhoridade. E quem quiser doar ao empresário e tantos escritórios, empresas, casas de informática. Que troca, né? E fica aqui próximo aqui, na Avenida Albras. Fica. Antiga Brahma, era Brahma ali? Antiga Chacra da Brahma. Chacra da Brahma ali? Então está aí, ó. O empresário que puder fazer essa doação aí, para eles poderem, porque não é porque está na melhoridade, terceira idade, que não vai ter acesso à informática. Porque a gente quer ficar por fora, né? E a senhora mexe no computador? Mexo. Minha filha tem e eu mexo. Inclusive eu lanço meus quadros lá para vender para outras cidades. E tem em Facebook também? Eu não tenho. Porque, sabe, se eu fico no computador, não tenho tempo de pintar. Então eu prefiro pintar. Meu tio também, o Ivan Barsanti, que tem o programa Pílulas Culturais aqui, ele fala se... Ele não quer entrar no Facebook, que vai tomar muito tempo. Toma. Mas ele aprendeu ao computador, ele acessa e-mails. Tem aquele YouTube com muitos vídeos, né? Eu até vou criar um site para pôr as minhas telas, sabe? Certo. Mas eu estou aguardando um pouco, porque minhas telas não têm parado comigo, não. Eu faço e sai. E que bom, hein? Graças a Deus. Essas duas são as únicas que eu guardei para mim, porque me lembram do ano que meu marido faleceu. Eu estava pintando elas quando... Porque eu pinto de duas em duas. Certo. Dois cavaletes. Enquanto seca um, eu pinto o outro. E deve fazer um bem para a cabeça. Deve ser fantástico para quem... É enorme o bem. E a senhora tem um horário certo para pintar, põe uma música, tem um ritual ou não? Não. Eu ponho música e pinto na parte de tardezinha, depois das seis. Fica mais tranquilo também, né? É, depois do jantar, não gosto de assistir novela, então eu vou para minhas telas, certo? A senhora não tem ideia quantas telas pintou já, é muito difícil. Acho umas mil. Umas mil já. Por aí. Que imenso. E quem quiser comprar as telas, encomendar, qual o telefone que pode entrar em contato? O telefone... Eu estou parada agora com a filha do meio, a minha filha do meio, porque eu moro com a filha caçula, mas estou parada com a filha do meio, porque ela está meio depressiva e eu tenho um alto astral, então eu estou procurando ajudar, certo? Certo. Então ela está melhorando bastante, né? Então vou dar o telefone dela, porque eu estou parada na casa dela. Para quem quiser adquirir, né? É, eu vou só dormir em casa. Certo. O dia todo. Ah, entendi. Paro com ela. Certo. É o 35, 37, 50, 39. É o 35, 37, 50, 39. Ou também pode passar lá no espaço, que é fácil também. Pode passar no espaço. Pedir o... E se quiser ver as telas que as minhas meninas pintam, estão ficando lindas. Elas, olha, a gente desperta o talento das pessoas, um talento adormecido. Então eu acho que eu estou fazendo um bem para elas também. A senhora dá aula então também lá? Dá aula lá. Nossa, que... Dá aula lá. Que benção, não? É. E elas estão ansiosas. Agora, esses dias, nós paramos, porque nós estamos ensaiando a quadrilha para a festa junina. E elas ficam zangadas, porque não tem a aula de pintura. E quantas alunas fazem? Alunas e alunos também? São mais ou menos 500. 500? 500. Aqui no espaço da melhor idade? No espaço da melhor idade. São divididos em turmas. 500 alunos? 500 alunos. Nossa, quanto! 500 alunos. São mais ou menos umas 500 mulheres de 20 homens. Os homens são menos. Mas aí como é que faz com as telas, com as tintas? A senhora vai... Olha, nós pedimos telas, tintas, tudo. Mas, como está, assim, próximo à eleição, o Irã não quis se comprometer em dispender esse dinheiro. Certo? É lógico, ele quer dizer o que vai acontecer, né? Claro. Então, eu estou fazendo da seguinte maneira. Cada aluna leva a sua tela, eu dou a tinta, o óleo de linhaça, o secante e os pincéis. Daí dividido em duas turmas, a senhora falou? É isso? As turmas são as quartas e quintas. Mas não é todo mundo que quer fazer. Certo. Não é todo mundo. Uma vai para o crochê, gosta mais de fazer crochê. Outras vão para pintar guardanapo. Tem a professora lá, a Grazi. Outras vão fazer fuxico, né? Então, eu acho que é bem dividida a coisa lá. Não é nada forçado. Você vai se você tem interesse. E desde que tenha interesse, sai alguma coisa. E o que se percebe hoje, né, graças a Deus, é o idoso, né, a terceira idade é muito diferente de antigamente. Muito. Aí a Monize, vamos mostrar a Monize preparando aqui para a nossa próxima entrevistada. Está chegando aqui agora, programa ao vivo. A gente vai mostrando assim mesmo, né? Ela que também trabalha lá com a terceira idade, né? Melhor idade, né? Melhor idade. Sim, né? Melhor idade, é. Então, como eu estava comentando, mudou muito o idoso de antigamente para o idoso de hoje. O idoso está muito mais nativa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu tenho 76 anos. Parece que tem 56, né? Obrigada, gentileza sua. Está com essa energia toda? Eu fui colega do seu tio Ivan na escola. Ah, foi colega dele, olha só. Ele também está nativa. Tenho muita amizade com ele e eu acho que ele serviu de exemplo para mim. Ele nunca deixou de trabalhar, de fazer alguma coisa útil. Até hoje trabalha. Até hoje trabalha. E eu pensei comigo, faz 22 anos que eu sou aposentada, mas eu danço, eu vou a baile, eu vou a festas e eu animo a turma da terceira idade. Sou conhecida por todos lá. Que bom, né? Não é? Agora presente aqui é a... Desculpa, seu nome? Alessandra. Alessandra, isso, Alessandra. Isso, terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional vai participar também aqui do programa. Lembrando que a gente convidou o pessoal do Fundo Social, né? Para essa primeira parte de solidariedade. Por isso, todo esse improviso aqui. Eles que iam participar da primeira parte, mas não sei o que aconteceu. Não entraram em contato com a gente aqui. E a gente estava certo deles participarem. Era para participar a Tatiana, Chiochetti, na primeira parte. Não sei onde eles estão, não entraram em contato. Enfim, depois a gente vai averiguar melhor, né? Mas agora vocês adiantaram aqui, né? Que bom que vocês estão aqui. Então, você é terapeuta ocupacional lá do Espaço Melhoridade, é isso? Isso. Na verdade, eu sou lotada na saúde, né? Mas lá nós temos o Espaço da Melhoridade, contempla um programa, né? É um serviço onde há três programas, né? O Centro de Convivência, onde o Centro de Convivência atende idosos saudáveis, como a dona Vécie Leite. Idosos que não têm patologia. Aqueles idosos que querem desenvolver uma atividade. Os idosos ativos que não querem ficar em casa, né? Porque aquela ideia de envelhecimento, de que é o vovozinho, a vovozinha que ficava em casa, né, Fábio? Não tem mais, né? Graças a Deus é aquele idoso que quer ainda conhecer pessoas, se relacionar, né? Aprender coisas novas também, porque o Espaço desenvolve muitas atividades, né? Nós temos as oficinas, acho que a dona Vécie Leite talvez até já tenha contado um pouco. Oficina de Música, oficina da ATO também, atividades físicas, enfim. É uma gama de atividades muito variadas, onde o idoso pode fazer o que ele gosta. Eu acho que isso é muito importante, né? Aí nós temos o Centro Dia, já contempla um outro grupo de idosos que são aqueles semidependentes que já tiveram, de repente, alguma patologia instalada já, né? E precisam de um auxílio. São idosos que não conseguem mais ficar em casa sozinhos. E muitos deles a família trabalha e não consegue dar aquela assistência que eles merecem, né? Então é um programa também muito interessante, né? Onde também a gente estimula essa questão da independência, da melhor independência deles. Eles chegam pela manhã a um transporte da prefeitura que vai buscá-los até a casa. Então eles passam o dia lá, passam desde manhã até o final da tarde. É de segunda à sexta, né? E aí o terceiro programa, que é onde eu atuo mais, que é o ambulatório, né? Onde há uma equipe multidisciplinar. Os idosos lá atendidos já são idosos que tiveram uma patologia mais, né? Com sequelas mesmo. Então, AVC, Parkinson, né? Patologias variadas. O índice maior nosso mesmo é de AVC. Lá a gente conta com a geriatra, terapia ocupacional, fisioterapia, fonaudiologia, psicologia, enfermagem, técnicos de enfermagem e nutrição. É uma equipe bem grande, né? Onde esses pacientes, eles passam por esses profissionais dependendo da demanda que eles têm. Então, de repente, pegou a região da fala, pegou a linguagem, então vai passar com a fonoaudióloga, né? Teve uma lesão que pegou, comprometeu coordenação motora fina, vai passar com a TO, enfim, né? Então, conforme a demanda. Então, são os três programas muito bem assistidos. Eu tô lá praticamente três anos agora que eu vou fazer. É um serviço que eu gosto muito. Então, já atuo em geriatria há alguns anos, então é muito bem... Os idosos são muito bem assistidos. São mesmo. Ela tá aqui de prova, né? E ela tá mostrando os quadros dela, que são realmente muito bonitos, né? E lá pode ser até um incentivo pessoas que têm uma habilidade artística, que de repente tá estacionada, parada, e voltar a desenvolver esses trabalhos também artísticos. Mas tem muitas lá que sabem crochê, ensinam pras outras. Sabem pintar guardanapo, ensinam pras outras. E nós temos também a dona Antônia, que é um exemplo de vida, né? Sim, sim. Também me lembrei dela. Né? Pode contar, conta. Ela não tem um braço, e nessa mão ela tem dois dedos só. Olha só. E ela pintar guardanapo e ensinar a pintar. O dela, no caso da dona Antônia, foi uma sequela de acidente. De acidente. Né? Em muitos anos ela... Ela já tá lá há algum tempo, né, dona Mercedes? Bastante tempo. E ela gosta muito, ela se sente muito útil, né? Ela se sente bem. Muito capaz mesmo, porque ela tá compartilhando um conhecimento, apesar da limitação dela, né? Então é muito bom. Ela superou tudo. Ela é um exemplo de vida. Que bênção, né? E isso dá mais energia pra pessoa, mais força, mais vitalidade, porque tá em grupo, tá conversando, debatendo, a cabeça, ela abre, né, fronteiras, né? É muito importante. Olha, sabe, com esse frio que tem feito, eu fico, assim, espantada, porque... Não falta. Não, sabe, assim, os idosos vão, tem aquela disposição de acordar cedo, de tá ali compartilhando as experiências deles, fazendo atividades, então, assim, a gente vê o engajamento deles mesmo, né? Comprometimento deles com as atividades e com os programas que lá são desenvolvidos, né? Então é muito bom. Aqui teve presente, no dia dos namorados, o casal, acho que eles também fazem parte, o casal faz parte lá do Espaço da Melhoridade, que é o Mário Celso Orsi, é dona Sueli. Namoram há bastante tempo já. Isso, a dona Sueli é divorciada e o Mário, né, Celso, ele é viúvo. E, né, se encontraram e estão namorando e, precisa ver, eles saem de segunda a segunda. A gente, eu não tenho esse pique que vocês têm, eu não sei, é um mistério, é um, né? É impressionante. Aquela força, né, de vontade. Lá sai muito namoro, né? É, sai, paqueras, namoros, alguns se efetivam e outros ficam um pouquinho, né, dona Sueli? Tem também os ficantes, também de repente. Tem, tem os ficantes. Tem, tem. Tem alguns que a gente encontrou. Eu mesma sou um afincante. Olha só. Estão moderninhas, não é, Manão? A gente fica para trás, viu, Pabllo? Fica bastante. Bom, eu vou chamar o intervalo, mas a gente volta já, já, aqui para conversar com as meninas aqui no nosso telescópio. Até lá. Tchau. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento. Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o zikavírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas darmas. Colaboração Grupão. Clube Recreativo Itapetiringano. Clube Recreativo Itapetiringano. Lazer. Diversão. Piscinas. Academia. Eventos sociais. Amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 Anos de Tradição. Informações 32710241. Estou com o Juguinho aqui do Magno Crucial. Eu tenho uma novidade para vocês, hein? Fala, rapaziada. Tudo bem? Só para comunicar a todos aí que dia 6, para começar a Copa TV, espero que todo mundo participe. Vai ser o Campeonato do Hora. Valeu, estamos juntos. Até mais. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio à CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Cantina Castela Mari traz para você a novidade da temporada. O Dinner Espetiale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castela Mari e Tapetininga. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boa Quintino Bocaiúva 929. Centro e Tapetininga. 3272-5430. Belezaria. Nós sempre damos um jeitinho. Estamos de volta aqui com o telescópio. Agora são 13 horas e 15 minutos. Vou falar para o Rafael colocar para a gente aí. A segunda parte da Vagas Pate hoje. Estamos passando aqui a Vagas Pate para vocês. Geralmente a gente exibe na terça-feira. Mas hoje, especialmente, estamos passando Vagas Pate nessa quarta. Vamos lá? Estrutura metálica, jantista, duas vagas. Porteiro, uma vaga. Professor de educação especial, uma vaga. Professor de ensino fundamental, três vagas. Professor de ensino médio, uma vaga. Operador de colheitadeira com experiência para trabalhar em tatuí, uma vaga. Operador CNC, corte de plasma e oxicorte, uma vaga. Serralheiro com experiência, duas vagas. Serralheiro industrial, três vagas. Subgerente de loja, uma vaga. Todos têm que ter experiência. Técnico de imobilização ortopédica, concurso, uma vaga. Torneiro mecânico, uma vaga. Vendedor externo com moto própria, duas vagas. Vendedor externo com CNH-AB, uma vaga. Vendedor externo, CNH-AB, uma vaga. Vendedor externo, uma vaga. Vendedor de serviço, veículo próprio, duas vagas. Todos com experiência. O PATE fica a rua Mocenhor Soares 251, centro, na antiga Câmara Municipal. Foram vagas PATE exibidas, excepcionalmente, opa, excepcionalmente hoje, aqui, não é uma palavra difícil de falar, né? Foi exibida hoje aqui no telescópio. A gente costuma exibir na terça-feira, mas foi exibida hoje, ok? Estou conversando aqui com a terapeuta ocupacional, a Alessandra, e com a Vans Klee. Ver-se-lei. Ver-se-lei, ver-se-lei, agora sim. Explica um pouquinho o que faz a terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional é uma área da saúde, onde ela trabalha, usa como recurso terapêutico a atividade. Seja essa atividade expressiva, seja essa atividade manual, tá? O objetivo dela sempre é reabilitar esse indivíduo, né? Reabilitar, seja na área social, seja na área motora, no caso dos AVCs atendidos no ambulatório, né? Fazendo com que essa pessoa retome a vida dela de maneira significativa, né? Devolvendo o prazer de desenvolver as atividades com independência e com autonomia, né? As palavras-chave da TO a gente fala que é independência e autonomia. E hoje, infelizmente, a gente estava conversando, né? No intervalo aí, né, Fábio? A questão da visão do idoso. Hoje, muitos idosos são tirados a autonomia deles. Acham que o idoso não tem capacidade para decidir. E é mentira, a gente vê lá os idosos, né? Eles querem ir, eles querem vir, eles querem participar ativamente das decisões do espaço, né? Dona Versilê, então isso é muito legal. A coordenadora, a Cristiane, trabalha muito bem essa questão de dar essa autonomia para eles. Olha, nós queremos assim, né? Nós queremos uma festa desse jeito. É, nós opinamos. Isso, e quando não gostam também reclamam, enfim. Essa autonomia, essa capacidade de decidir é muito importante no idoso, né? Então, a TO desenvolve isso, esse olhar mesmo, né? Para que eles tenham independência e autonomia, porque se tiver independência e autonomia vai ter qualidade de vida, né? Quem não quer independência, quem não quer autonomia hoje em dia, né? E o profissional de TO é vice-faculdade de teoria, teoria de terapia ou te ocupacional? Isso, é um curso de graduação de dois, de quatro anos, perdão. Até o nosso conselho regional é junto com a fisioterapia. Certo. Então, a gente fala, a gente nasceu junto com a fisio. É que, infelizmente, eu falo, nós, TOs ficamos um pouquinho para trás, né? Então, a fisioterapia é uma área mais conhecida, né? E a terapia ocupacional precisa ainda ser mais divulgada, né? Mas eu sou apaixonada, pelo menos, pelo que eu faço. É, porque assim a gente faz com mais vontade mesmo, né? Ah, não faz com alegria só. E o terapeuta também, ele é um, acaba sendo um psicólogo também, né? Entre aspas, assim. Porque também ajuda no emocional também, né? Dos... É, você não deixa de olhar a questão emocional, a questão psíquica mesmo deles, né? Porque nesse fazer que eu comentei, né? Está o desejo, está o emocional, está tudo ali relacionado, né? Não tem como hoje, a gente sabe, não tem como a gente dividir o ser humano, né? Lógico, tem as especialidades, como eu também comentei com você, ambulatório, nós temos várias especialidades. Mas, na verdade, a gente acaba vendo esse ser humano como um todo, né, Fábio? Isso é importante. E são quantos ao todo lá? São quantos idosos? Acho que uns 500, né? É, eu acredito que deve estar nessa faixa, né? E tem uma lista de espera, hein? É, e nós temos uma lista de espera muito grande. Então, na verdade, eles são divididos ou em duas manhãs, né? Ou segunda e quarta de manhã, no caso, centro de convivência, né? Ou segunda e quarta de manhã, ou terça e quinta de manhã, ou segunda e quarta tarde, ou terça e quinta tarde. Né? No caso, centro de convivência. A senhora não perde. Eu não. De jeito nenhum. A senhora está todo dia, né, dona Lucila? Eu tenho o direito de ir todo dia lá. Ela não vai só duas vezes por semana ou dois períodos, viu, Fábio? Não, porque num dia eu ensino crochê, no outro dia tricô, no outro dia a gente se junta para pintar. Então, eles requisitam a minha presença diariamente. E ela não gosta quase nada. Ai, eu adoro. Bom, temos umas fotos aí que a gente vai mostrar, lá que eu peguei do Facebook, do Facebook mesmo, do Espaço da Melhoridade. O Rafael vai colocar para a gente aí, Rafael Biscuit. E você pode entrar em contato com a gente aqui, ligar, mandar sua mensagem, através do 3527-8099. E também 981275467 é o nosso WhatsApp. Olha lá, ó. Vamos passar os vídeos primeiro. Pode ser, Rafael? Vamos passar os vídeos lá. Acho que é da dança. Vamos passar lá para vocês. Esse aí é uma aula de dança. Aula de dança. A senhora está aí no meio também, não? Ah, deve estar. Deve estar. Essas atividades físicas, Fábio, como a dança, né? Elas são desenvolvidas por profissionais de educação física, educadores físicos, né? E essas são atividades diárias, né? Então, assim, nossa, é muito gostoso. Eles gostam muito. São atividades que também, além de desenvolver essa questão da alegria, da disposição, né? Trabalha equilíbrio, coordenação motora, enfim, trabalha questões físicas também, né? Sem interação. Ai, viu? As dores vão embora. E outra coisa, a música é muito importante na vida, né? É difícil, né? E daí, junto com a dança, em grupo é ótimo, né? É, nós temos também a dona Helena, que ela é voluntária, né, dona Vestilene? Voluntária, a dona Helena Ragazzi, né? Ela é voluntária, ela nos dá o coral, ela coordena o nosso coral. Então, ela nos ensina a respiração para cantar, posição, as músicas. Ela nos faz recordar músicas de ontem, nós tivemos uma recordação de músicas cantigas de roda. Olha só. E isso trabalha com a mente da pessoa. Nós recordamos tantas cantigas de roda que nem eu conhecia. Que acaba remetendo na infância, vem todo um, né? Verdade. Toda a história de vida deles, né? Então, assim, tudo tem um sentido, na verdade. Toda atividade, né, Fabio? Tem um significado. Então, essas atividades de canto, que a dona Helena trabalha, são muito, nossa, é assim, uma das aulas que vocês mais gostam, né? Nós adoramos, nós adoramos. Porque trabalha essa questão da memória, né? Memória passada lá, onde eles vão relembrar coisas do passado. De repente, uma música, né? Quando eles eram jovens, né, dona Vestilene? Então, assim, faz memórias muito boas, muito significativas pra eles, né? Sem dizer tudo isso que ela falou. Respiração, controle, enfim. E nós mostramos os nossos sentimentos através da música. Por exemplo, quando o nosso prefeito faleceu, a terceira idade foi lá prestar uma homenagem. E nós prestamos a nossa homenagem cantando. Sim. É uma belíssima homenagem, né? Foi uma belíssima homenagem que nós fizemos. Nós vamos ter a festa junina. A Sabesp nos convidou. Quer dizer, nós estamos ficando famosas. Ainda se liga. Daqui a pouco vai estar espalhada aí pra outros países também, outros estados também. Agora, exercício que é feito a educação física. É, com bastão. Também, também. Isso aí é ótimo. Sabe, eu tinha bursite. Acabou. Tenho mais nada. Essas atividades, quando eles chegam pela manhã, após o café da manhã, Fábio, é a primeira atividade que eles fazem, né, dona Venceira? É. É o alugamento. Isso. E depois as atividades físicas. Nosso espaço é muito bom, muito gostoso, amplo. Não sei se você já conhece lá, né? Conheço, eu fiz muitas matérias lá já. Então, o espaço é muito gostoso, então assim, isso também, né, favorece bastante. A casa é muito boa, né? É. É, a casa é boa, é grande. A piscina também tá aí? Não, não, não. Não, a nossa piscina não. A piscina, a Cristiane mandou entupir de terra porque tava perigosa, porque era de ladrilho, todo lascado. Não dá, né? Não dá. Não dá. Não. Não, complicado. Não dá. Então, nós optamos por outra, outro tipo de atividade. A senhora tava comentando que faltam computadores, né? É, nós tínhamos computadores lá, mas foi estragando de um em um, eles foram tirando, né? Agora nós precisamos, nós não queremos ficar pra trás. Então, aproveitar o programa aqui pra pedir, então, os empresários, donos de loja de informática, de escolas, pra doarem. Não adianta doar também... Estragado, não. Mas pelo menos semi-novo, né? Semi-usado. Então, aqui tá, podem ter contato com a gente. A maioria mexe com o computador lá. Mexe, né? Mas tem algumas que são bem analfabetas ainda em computação, viu? É, porque assim, nem todos têm aquele acesso também em casa, né, Fábio? Não tem, sim. Mas eu acho que uma das coisas, assim, que eles gostam muito é aprender a mexer nas redes sociais, né? É. Que também é muito legal pra eles também, né? A gente se comunica. É. Olha só. Tem notícia que pode ser vista, né? O YouTube que tava comentando com ela que tem filmes, vídeos antigos, livros. Eu adoro ler. Isso é muito bom também, né? A minha mãe adora ler, mas ela não quis saber de informática. Não quis saber. Meu pai já aprendeu, mexe, faz tudo ali. Mas a minha mãe já não quis saber. Então, né? Tem que respeitar. Mas ela gosta muito de ler e insistir. Ah, mas o livro tá muito caro. Eu puxo no computador e leio. É uma opção, né? Mais uma opção, né? Agora que você tá falando, né, Fábio? Sua mãe já não se interessou e seu pai sim. Sim. Então, isso que é muito legal também. Lá no espaço, todo mundo tem que participar da aula de informática. Não. Tem alguns que não são alfabetizados. Nós temos pessoas muito simples na questão da escolaridade. Estamos até pensando, né, Alessandra, e por uma professora. Eu fui alfabetizadora há muitos anos. Poderia até formar uma turma... Uma oficina de alfabetização. Para alfabetizar essas senhorinhas que são analfabetas de todo. E a senhora foi professora também? Fui professora e fui diretora de escola. De escola. É. E eu trabalhei 20 anos só na área da alfabetização. Então, uma experiência ímpar, né? Tenho uma experiência enorme. E a senhora fica triste de ver que ponto chegou a educação. Principalmente aqui no estado de São Paulo, né? O estado que a gente vive. Eu tive vontade de pegar o óculos. Não, não tem problema. A senhora não tem... Realmente, a educação, ela caiu muito, né? Demais, demais. Olha, foi pelo ralo. Foi pelo ralo. E eu sempre digo que os últimos professores preparados são os da nossa geração. Porque os professores de agora não são preparados para dar aula. E isso por quê? Maus professores formaram maus professores. E assim vai, né? E assim vai. E a criançada fugindo da escola. Não repete mais aluno. Não reprova mais, então, aonde vai parar? E tudo é educação, né? Ah, sim, com certeza. Educação é a base. Mas o governo não vê isso. Não enxerga dessa maneira. Ou não quer enxergar. Olha, se for para mim falar a verdade, eu vou sair presa daqui. A gente fica à vontade. A gente fica à vontade. Mas, infelizmente, é triste de ver essa situação. É triste. É triste. Porque o país que não dá valor à educação não vai para frente. Fica no atoleiro, não sai. Então, eu sinto muito, porque eu fui uma aluna aplicada. Eu fui uma aluna que lutei para chegar a me formar. Porque na minha época tinha o exame de admissão. Sim. Exame muito já. E eu ia para o ginásio de Serquilho para Tietê, sete quilômetros a pé. A senhora morou em Serquilho? Morou em Serquilho. Eu sou nascida lá. Em Serquilho. Então, eu... A pé? Eu ia a pé e voltava a pé. É grudado, mas não é perto também. Sete quilômetros. Sete quilômetros. É uma boa andada, né? Fiz por quatro anos isso. O ginásio, né? O antigo ginásio que eles falavam. E também outra coisa que o governo acabou foi que antes tinha curso normal, ser fã, magistério, acabou com tudo. Inclusive, o SESI, só para falar, depois a gente vai falar sobre outro assunto, o SESI vai ter que criar uma universidade que forme professores, porque não tem professores capacitados para dar aula. E o SESI é uma ótima escola. Mas chegou ao ponto de ter que criar uma universidade para os professores se formarem lá para dar aula depois, o próprio SESI. Eu, a minha formação, primeiro a educação, depois saúde, né? É. E eu cheguei a fazer magistério, eu sou a última turma do Peixoto Gomilho. Olha só. Né? E assim, Fábio, é muito bom porque, assim, eu estudava no Colégio Imaculada. Também fiz lá. É. Ótima escola. Então, depois um grupo, na minha época era só até a oitava série, né? O ensino médio. E aí, da minha turma, vamos dizer, 90% foi para uma escola para fazer um cursinho, né? E eu e mais quatro amigas fomos fazer magistério. Para mim, foi uma vivência muito boa. Por quê? Porque no magistério eu descobri, né? A vontade de trabalhar com pessoas. Com pessoas. Aí, depois eu fiz, então, eu terminei magistério, fiz pedagogia e educação especial. Trabalhei muitos anos em educação especial, depois que eu fui fazer terapia ocupacional. Né? E te dá uma base muito boa, o magistério. A gente tinha o Cefã, igual você falou, né? Que também... Eu saía já com emprego, praticamente, né? Sim, sim. E essa parte alfabetização... Eu me formei em 60 e já saí dando aula. Ah, essa parte mesmo de alfabetização, a gente tinha um preparo muito bom, né? Educação infantil, né? Então, dava uma base muito boa. Que, na verdade, a base, eu acho que tem que ser a educação infantil, o ensino fundamental. Tem que ser, né? É igual um alicerce de uma casa mesmo, né? Se a gente prepara bem o alicerce, quando chega lá em cima, está tudo ok, né? E a educação infantil, o ensino fundamental. Se for uma criança bem alfabetizada, como a dona Percelay estava falando, chega lá na frente e vai ficando mais fácil, né? Agora, se o problema começa lá na base, quando chega lá em cima... Salários baixíssimos, condições precárias... Precárias. Andava a pé, andava a cavalo, andava de charrete para dar aula. Eu não vou agora o salário. Porque salário... A minha avó, ela conseguiu construir duas casas com a profissão de professora. De professora. Duas casas. Não, compensar. Hoje não. Viu? No meu tempo, compensava dar aula. Era professor depois que vinha médico. A professora era o... Era lá em cima. Acima, abaixo do juiz, sei lá, alguma coisa assim. Ah, você chegou a ouvir falar da zika borba? Sim, claro. Ela é vizinha da minha avó. Pois é. Ela passava. Se a gente estivesse sentado no banco, a gente levantava. Era um sinal muito grande de respeito. Agora... Acabou o seu respeito. Coitada dessa juventude. Eu tenho pena. Que ponto que vai parar isso, né? Eu tenho pena. Bom, vamos voltar a falar aqui na terceira idade. Hoje é o dia mundial de consciência da violência da pessoa idosa. Hoje é mundialmente conhecido. Aqui na Pitininga, há muitos relatos de pessoas idosas que sofrem certas violências? Então, Fábio, o que a gente sabe? Na verdade, até esse dia, ele foi criado com o objetivo mesmo de conscientizar a população do que está acontecendo, né? Na verdade, às vezes fica escondido, né? Mas é um alerta para a sociedade de que idosos ainda sofrem de maus tratos, né? A gente está comentando aqui do espaço da melhor idade, né? Onde muitos idosos frequentam, mas a gente é ainda uma minoria, vamos dizer, né? Tanto que é que nós temos lista de espera, né? A gente tem demanda, porque hoje está se vivendo mais, né? Nós temos, sim. E a maior causa, na verdade, de violência que a gente sabe é a negligência. No estado de São Paulo, no Brasil... E eu conversei um pouco também com o pessoal, né? Do CRES, né? O maior índice mesmo é a questão da negligência. É aquele idoso que não, né? É tirado dele a questão da medicação. Então, às vezes, ele não toma uma medicação correta. Ele não recebe um tratamento, por exemplo, para uma hipertensão. Nós já tivemos casos de uma idosa que a família não dava corretamente a medicação para a hipertensão. E ela teve um AVC, né? Olha só. É, nós tivemos casos assim, né? Então, essa questão de negligência é muito comum, né? Higiene pessoal inadequada, né? Então, 70, os índices no Brasil é em torno de 70, quase 80% da violência é a negligência. E o mais triste, Fábio, que a gente fazendo o levantamento, né? E a gente vê mesmo o nosso dia a dia, que muitas vezes essa negligência é por parte do familiar. É. Né? Do próprio familiar. Eles acham que o velho atrapalha, certo? Eles encostam. Então, aquele idoso, né? É. Que produziu, produziu, trabalhou, cuidou de dois, dez. Quer dizer, nem dois, né? Porque no tempo da dona Versilei, as famílias eram muito numerosas, né, Fábio? Sim, sim. Então, assim, cuidou uma vida inteira, trabalhava, deu o melhor, né, dona Versilei? Para chegar na... é muita maldade, né? É muita falta de... Cuidou tanto na hora de ser cuidado, é o que a gente fala, né? Na hora de ser cuidado, ele sofre muita negligência. Então, esse é o índice de violência maior que a gente tem no Brasil mesmo, né? E aí, o que vai acontecendo? Na verdade, vai virando muitos, né, que sofrem dessa negligência. Se a sociedade, os programas, né, municipais, enfim, estaduais, não estiverem, né, trabalhando em conjunto e sendo alertados, muitos vão parar no lar, né? Nas instituições aí de longa permanência, né? Porque são tirados da família, porque, infelizmente, não há condição de convívio, né? De própria mesmo dignidade do idoso, né? Ele vai perdendo a dignidade, né? Respeito, dignidade. Então, é muito triste, né? Tanto que se a gente for no lar hoje, né? No lar da nossa cidade, que também eu elogio, é um trabalho fabuloso. Eu tenho uma amiga que trabalha lá, a Luciana. E, assim, é um trabalho fabuloso que eles fazem, né? Sim, quantos anos, né? Sim, sim. E aí, o que acontece? Vai chegar lá por quê? Porque não tem condição, né, de ser cuidado, né? Não é aquele familiar que não pode cuidar porque trabalha, né, Fábio? Não. Né? É aquele mesmo idoso que foi lá porque, assim, a família não quer cuidar. O idoso é um estudo. Se sente mais acolhido lá do que na própria casa, né? Sim, sim. Sim. Muito mais. Eu acho, nós fomos dançar lá no asilo, né, que eles chamam, né? Agora chamamos mais de lar, né? É, agora é lar. Mas nós fomos fazer uma dança lá. E uma senhorinha me agarrou, porque eu fui abraçar uma por uma. E uma senhorinha me agarrou e disse, me leve com você. Eles são muito carentes, né? Eu falei, ah, meu Deus do céu. Me deu vontade de chorar na hora. Porque ela não tinha mais do que a minha idade. E eu sou independente. Eu tenho meu cartão de banco, eu vou pro banco, eu faço meus pagamentos, eu faço minhas compras. E ela não tem Alzheimer, não tem nada. Por que tá lá? Por quê? A família foi lá e despeja como se fosse uma coisa descartável, né? É muito triste isso. É aquele idoso também, né, Fábio? Também outro tipo de... Outro... Aproveita da situação de... Sim, tira totalmente dele, né? A autonomia pra ele. Olha, eu quero comprar isso, eu quero fazer tal passeio, eu preciso disso aqui em casa, né? Ele acaba gerenciando sem autorização. Aquela ganância absurda, né? É muito triste, né? Porque, olha, ele não quer cuidar do idoso, mas o idoso recebe uma aposentadoria, põe um cuidador pra ele. Põe um cuidador pra ele. Sim. Mas não querem? Querem pegar o dinheiro e não querem saber. É o capitalismo desenfreado, né? Não dá pra entender, mas ser humano é complexo. Bom, a gente vai chamar o intervalo, a gente volta já já aqui com o Telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Glórias, um novo conceito em noivas. A Cantina Castellamari traz para você a novidade da temporada. O Dinner Espetiale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellamari e Tapetininga. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinque e seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fala galera, aqui é o Cine do Mago de Futsal e tem um recadinho para vocês, hein? Fala galera, queria convidar vocês para participar da Copa TV de Futsal. Vem aí rapaziada, vem galera, vem criançada aí, participam. Aí, valeu! Clube Recreativo Itapetiringano Lazer Diversão Piscinas Academia Eventos sociais Amplo espaço Venha fazer parte desta sociedade Campanha Sem Joia Clube Recreativo 100 anos de tradição Informações 3271-0241 Entre na guerra contra o Aedes aegypti Ele é o causador da dengue e da encefalia O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos Não dê tréguas Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas Colaboração Grupão Encontre o caminho para seu futuro Sua faculdade é aqui Presente em todas as regiões do Brasil Cursos em todas as áreas do conhecimento Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec Infraestrutura completa e atualizada Metodologia avançada e professores qualificados A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil Prova tradicional ou por agendamento Siga em frente para o seu futuro e Aedes é o caminho para seu sucesso Vila Rosa Restaurante Rotisserie Boa Quintino Bocaiúva 929 Centro Itapetininga 3272-5430 Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você Desde 1986 a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado Além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes Antes de fazer um seguro fale com a gente WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta aqui com o telescópio Agora são 13 horas e 45 minutos Vou falar para o Rafael Rafael colocar o obituário de hoje Vamos aproveitar já passar o obituário de hoje aqui Os falecimentos desta quarta-feira Já está ali já no ponto Faleceu Maria Rodrigues de Freitas João Dias Batista Neuza Aparecida Coelho Sampaio Teresinha Vieira dos Santos Souza Benedito Arruda de Almeida Vamos lá Maria Rodrigues de Freitas João Dias Batista Neuza Aparecida Coelho Sampaio Teresinha Vieira dos Santos Souza Benedito Arruda de Almeida O site do Plano Camargo é planocamargo.com.br O telefone é lá para maiores contatos É o 3275-7446 Ok Bom, vamos falar agora sobre a festa que está chegando aí A festa da Junina A gente disse que vai ser muito animada Vai ter uma quadrilha Lá vai ter até casamento na quadrilha Vai ter casamento Vai ter três noivas Três? Três, porque a quadrilha é enorme Todo mundo querendo casar, viu, Fábio? Se não deu tempo ainda, dá Eu vou sair na frente Ah, vai ser noiva, Sarah, vai ser noiva também? Eu vou sair de noiva Estão ensaiando já? Estão ensaiando? Sim Nossa, acho que tem uns 280 componentes Bastante, né? Isso no dia 23 No dia 23 E é aberto também? Aberto ao público E tem as comidas típicas, tudo Sim, vamos ter bolinho de frango Doce típico Olha só Fogueira Fogueira não, né? Fogueira não Pode dar algum problema, né? Fogueira é melhor não ter mesmo, né? E o gostoso, Fábio Justamente também Nessas festas, né? É todo esse preparo, né? Esse planejamento, né? Que eles acabam fazendo Vão pensar na roupa Né? Que eles vão vestir Vão participar dos enfeites Eles confeccionam, né? Os enfeites Para enfeitar o ambiente Então, enfim É super gostoso Tudo isso, na verdade É uma estimulação, né? Claro Eles estão participando Ativamente de tudo, né? Então é muito bom Como a minha avó falava O melhor da festa É esperar por ela É Viaje, viaje também, né? Quando você vai viajar O planejamento Numa viagem também É E vocês costumam viajar? No grupo Nós já fomos para Fazenda das Pedras Em Itu Nós fomos na Expo Flora de Campinas Olha só Nós fomos para Para a praia Na praia Não, não chegaram aí? Não deu certo Ah, tá Lembra que faleceu o prefeito Ah, é Foi na época Foi na época Vocês estavam planejando São Paulo Ambra Aí planeja Reúne um grupo Que aí É isso? Freta ônibus Freta ônibus Quantos mais ou menos Que vão? Ah, seis, cinco, seis Sete ônibus Tudo isso? É É uma farra total E aí A gente vai toda A maioria Grande parte da equipe Vai Vai Né Pra tá assistindo eles Né Então assim Vão Né Sem dizer que a gente Tá Lógico Em Sorocaba Né Passamos o dia lá A gente leva lanche Faz piquenique E antigamente Não tinha nada disso Né Não A gente volta a ser criança O idoso ficava na casa Né Fábio Porque na verdade A ideia que se tinha E que muitos ainda tem Com o idoso Assim Aquele que tem que ficar Quietinho Né Aquele que já Produziu Aquele que já Produziu tudo Que tinha que produzir Que não tem mais Experiência pra passar Grudado na televisão Né Sim 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 Né Você imagina A gente não via um idoso Fazer uma atividade física Né Por exemplo Nas academias mesmo A gente não via Né Programas Né Pacotes específicos Pra idosos Né Atividade física Voltada pra eles A gente não via isso Né Hoje a gente vê Essa questão também Que Trabalha muito a prevenção De doenças Né Então é muito bom Né A gente tem casos De idosos Que chegaram lá Com depressão Chegaram com Né Pressão alta Hipertensos Né E que depois Que começaram a frequentar Né Dona Eu mesma Entrei lá Com uma depressão Brava Nossa Era mesmo Eu não queria nem levantar Da cama O falecimento Do seu marido Foi Não É porque ele foi Assassinado Na minha frente Então eu fiquei Com aquilo Na cabeça Aquilo Rodava na minha cabeça E eu deitava Dormir Não conseguia dormir Foi um assalto? Foi Assalto Lá na chácara Onde eu morava Em 2011 Recente né Fábio? Recente né São É Recente Recente né Não é Mas eu Entrei no espaço Nessa época Da Talita Teleba Da Talita E ela me encaminhou Pra Pra psicóloga E depois Ele O médico Me deu remédio Mas eu pensei Porque eu sou Meio irreverente Sabe Fábio Eu sou Bastante irreverente Eu não sigo Eu não sigo normas Então eu pensei Por que que eu vou Precisar de remédio Se eu tiver que sair Dessa eu vou sair Sozinha Sem remédio Sem remédio Isso é É raro não Comecei a frequentar A terceira idade Fazia exercício Me cansava Daí eu dormia Mas eu fazia Bastante mesmo Sabe Fazia alongamento Depois dançava Participava mesmo Desde até o finalzinho Chegava em casa Morta De cansada E dormia Aí fui saindo Da depressão Voltei Para a minha pintura Que me ajudou Bastante também As pinturas são lindas É Parabéns Saiu Porque eu parei Um ano de pintar Aí Mas para a senhora Foi um trauma Muito forte Foi Ver meu marido Ser Assassina Entraram lá Na chacra Entraram lá Não que eles Dessem tiro Facada Não Eles bateram Bastante no meu marido E ele teve um Segundo o médico Foi uma costela quebrada Que penetrou Poxa vida Traumatismo E deu aquele traumatismo Ele morreu afogado Muita maldade Por que fazer isso E estavam os dois Só na chácara Eles estão presos Graças a Deus Estão ainda Sujeitos nesses Eles vão ter que cumprir Um terço de pena Pelo menos No Brasil a pena ainda É É branda Vamos chamar mais um intervalo Pode terminar Não Nós gostaríamos muito Que a TVI Fosse na nossa festa Vamos fazer uma matéria lá Eu vou fazer lá Uma matéria com a Chumara Cuidado Pode deixar A gente passa aqui Vai ser no dia 23 É Uma quinta-feira Uma quinta-feira Animação total Animação total A gente volta já Para falar mais sobre isso Aqui a pouquinho A gente vai para um rapidíssimo intervalo A gente volta já As empresas a seguir Apoiam culturalmente a TVI Vila Rosa Restaurante Rotisserie Aberto todos os dias para almoço Com serviço de marmitex E um self-service Com 20 tipos de saladas E pratos quentes Massas artesanais Pratos típicos da culinária brasileira E vários tipos de assados As finais de semana Espaço para seu evento empresarial Ou com amigos e familiares Para o jantar Com várias opções de cardápios Vila Rosa Restaurante Rotisserie Coquintino Bocaiúva 929 Centro Itapetininga 3272-5430 Clube Recasso Criativo Itapetiningano Lazer Diversão Piscinas Academia Eventos sociais Amplo espaço Venha fazer parte desta sociedade Campanha Sem Joia Clube Recreativo 100 anos de tradição Informações 3271-0241 Entre na guerra contra o Aedes aegypti Ele é o causador da dengue e da encefalia O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos Não dê tréguas Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas Colaboração Grupão Encontre o caminho para seu futuro Sua faculdade é aqui Presente em todas as regiões do Brasil Cursos em todas as áreas do conhecimento Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec Infraestrutura completa e atualizada Metodologia avançada e professores qualificados A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil Prova tradicional ou por agendamento Siga em frente para o seu futuro e Aedes é o caminho para seu sucesso A Cantina Castellamari traz para você a novidade da temporada O Dinner Espetiale 2016 Reserve já uma mesa para você e sua família Não deixe de aproveitar Cantina Castellamari e Tapetininga Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro Pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança Investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias Desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança Apoio Acesp Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você Desde 1986 a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro Com as melhores condições do mercado Além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes Antes de fazer um seguro fale com a gente WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta aqui com o programa Telescópio Bom, vamos mostrar como é que foi o tempo hoje de manhãzinha A Silmara fez umas fotos aí A gente vai mostrar para vocês como é que estava de manhãzinha o tempo E depois tem, aí ó, bastante nublado Aí é a Darcy Vieira Bastante lembrina de manhã E é importante deixar o farol luz baixa, não alta Porque a luz alta, ela atrapalha mais ainda a visão Aí também é na cidade, no Jardim Itália Aí já é caminho, ó, para você ver Sarutaiá Caminho para Sorocaba Ali não dá para enxergar praticamente nada Nada, aí já é viaduto indo para Alambari Imagens aí da Silmara Pedardi E agora imagens daqui mais lá por meio dia Meio dia e quinze Aqui próximo à rua Próximo aqui aos estúdios da TVI Céu bastante azul Mas um céu bem típico de inverno Essa é a rua que fica aqui na Próximo aqui aos nossos estúdios Céu bastante limpo mesmo Típico de inverno Muito obrigado aí ao pessoal Da técnica, da central técnica aí Bom, estamos chegando ao final Quero agradecer demais pela presença aí Pela simpatia de vocês Da dona Vercelei Agora está certo? Vercelei e da Alessandra E eu quero que vocês Convide o pessoal para ir para a festa E deixe suas considerações finais Aqui do programa Pode ficar à vontade Muito obrigado Eu só queria pedir ao público Que fosse conhecer a terceira idade Está aberto lá para o público Está aberto para o público Que vá à festa Que vá ver como é que nós Da terceira idade Fazemos a nossa festa A alegria A disposição E que ser idoso hoje em dia Não é mais ficar parada em casa não De jeito nenhum De jeito nenhum Então o convite está feito Como diz o poeta Lulu Santos O cantor Há tanta vida lá fora Há tanta vida lá fora Para nós vivermos E vivermos com qualidade Muito obrigado aí Apareçam sempre E o telefone de novo Para quem quiser Encomendar um quadro lá Esses belíssimos quadros aí Ou quiser encomendar Qualquer É 3537 3537 5039 5039 3537 5039 E a Alessandra Muito obrigado aí Pela presença E parabéns por todo esse Seu trabalho lá E posso deixar As considerações finais aqui Tá Hoje então Fábio É assim Como é o dia De conscientização Contra De violência Contra o idoso A mensagem que a gente Gostaria de deixar É que assim Se você conhece Algum idoso Que está sofrendo Algum tipo de Maus tratos Denuncie Nós temos o Disque 100 O Disque 100 Isso Que é o Especializado para isso Especializado para isso Que recebe as denúncias E essas denúncias Chegam então Até o CREAS E né O pessoal Da assistência social Vai receber essas denúncias Vai fazer as visitas Domiciliares Vai seguir todo um caminho Para que esse idoso Seja assistido E nós temos um espaço Lá Como a dona Versilei Falou O idoso Que queira lá Conhecer um dia Um trabalho Muito gostoso Que traz muita alegria Para eles Qualidade de vida Mesmo E que vão conhecer lá Os trabalhos Que são desenvolvidos O nosso trabalho É estar servindo Eles Estar oferecendo Atividades Que possam estar Ajudando Na qualidade De vida deles E tem São empresários Donos de Lojas de informática Ou também De escolas Informática Doar Computador Que estão precisando Aqui Será uma boa ação Não custa nada Não precisa ser muito Não Uma meia dúzia Já quebra o galho Então pode entrar em contato Com a TVI Que inclusive Vai entrar em caminhada 3527 8099 3527 8099 Você também tem uma clínica Você atende Um consultório É No momento Eu só faço Atendimento domiciliar Se quiser passar O seu telefone Obrigada 98175 5858 Repita pra gente 98175 5858 Atendo idosos Atualmente Atendimentos domiciliares Idosos com doença De Alzheimer Algum tipo de demência Enfim É um trabalho Também bem gostoso Que eu desenvolvo Ok E você tem Facebook? Não Não tem Então por telefone Mesmo Pode entrar no meu Instagram Tem Instagram Qual que é do Instagram? Alessandra Gomes Dos Santos Albino Ok Tá bom Tá Muitíssimo obrigado Pela presença de vocês Foi muito bom Aqui E a gente Cada vez mais Luta e batalha Pra uma melhor qualidade De vida Dos idosos Isso é muito importante Muito obrigado E amanhã A gente te agradece Ok Muito obrigado Amanhã é quinta-feira A gente tá de volta Aqui com o telescópio E amanhã vai ter O quadro Educando Sobre autismo Não percam Com o Silmara Piedade Tenha uma ótima tarde E amanhã Estamos de volta Com mais um telescópio Aqui na sua TV Até lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL